O dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, foi repleto de homenagens. No monumento dedicado a ela, bem no centro da capital paranaense, teve cerimônia de coroação. Nem a chuva atrapalhou, pelo contrário, foi um sinal de esperança. Nós acabamos de coroar a imagem de Nossa Senhora da Luz, cumprindo um rito que remonta a 1640, ainda antes da sagração dessa igreja, que hoje é a nossa catedral. E nós o fizemos com uma singela coroa de flores, suplicando a Maria Mãe de Jesus que aceite a nossa oferta das 7 mil vidas que a cidade perdeu na pandemia e das 270 mil vidas que a cidade poupou. Nós também suplicamos à Nossa Senhora que a crise hídrica passe e, pelo jeito, ela nos escutou, porque no momento da sua coroação, uma copiosa chuva abençoou Curitiba. Na programação, missa com a coroação da imagem da padroeira e bênção com o Santíssimo Sacramento. Teve também repicar dos sinos da Catedral Basílica. Os fiéis puderam acompanhar as celebrações que foram realizadas com todas as medidas de segurança. Para nós é uma importância muito grande estarmos aqui, sendo grata a Deus e, principalmente, para mim, que sou de fora, não sou de Curitiba. Curitiba é a primeira vez que estou aqui e, justamente, coincidir no dia da padroeira da Curitiba, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Várias autoridades também estiveram presentes. Mais um dia muito especial para nós paranaenses e, principalmente, para nós curitibanos. O dia da nossa padroeira, a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Um dia muito especial para aqueles que acreditam no nosso Deus e na Nossa Senhora que nos leva até Deus. Uma homenagem muito boa, muito especial que a nossa igreja está fazendo a nós paranaenses e, principalmente, a nós curitibanos. E, para encerrar as homenagens, teve a Santa Missa em Louvura Padroeira, presidida por Dom José Antônio Peruso e transmitida para todo o Brasil pela TV Evangelizar. Quem sabe o futuro que se avizinha, já com menos pandemias, talvez nos inspire que todas as palavras de solidariedade, de reconciliação dos tempos pandêmicos, agora, fecundem o futuro. Foi assim que começou o Curitiba. Começou com reconciliação, com relações amistosas. Começou com reconciliação, com alegria, que nós somos com o Senhor, celebrar o dia.